Não saímos do lugar, Alexandre Franchulli. Eu vou dar os ingredientes pra gente fazer, então, um polpetone de frango. Beleza? Vamos lá. Você vai precisar de um quilo de peito de frango moído, salsinha, um limão espremido, uma cebola cortada, farinha de rosca até da liga, mussarela e pimenta. Aí tem o molho, que é o toque especial, né, Franchulli? Isso. Que é feito com meio litro de leite, uma lata de creme de leite, 100 gramas de gorgonzola, 100 gramas de mussarela, uma colher de sopa de manteiga, sal, meio quilo de parmesão e 100 gramas de cream cheese. Para empanar, farinha de rosca, farinha de trigo e ovos. Isso mesmo, Rejo. Por isso que fica, então, com aquela crocânciazinha aqui. Fica crocante. Fica empanadinho. É, fica maravilhoso. Olha, caprichado. Esse aqui vai ficar show. Ó, Regina, aqui a gente pegou o peito de frango, inclusive, até vou falar para o pessoal, que não é todos os açougues que... Que moem. Mas também vende industrializado. E é bom também, tá, pessoal? Esse aqui eu comprei, ele, o açougueiro, ele, como a gente compra lá para a padaria, ele fez para nós, né? Ele moeu, né? Aí, aqui a gente está colocando o peito do frango, o limão. Posso pegar? Por favor, Regina. Aqui eu gosto de colocar o limão, porque ele tem um cheiro forte, né, o frango, quando você dá aquela, né? Ele tem um cheiro meio... É mais pelo odor do que pelo sabor. É. O frango, ele fica com o odor um pouquinho mais forte, né? Tinha alguma coisa no micro-ondas? Eu coloquei aquele porpetônio que a gente mostrou aqui, para derreter mais, ficar mais... Eu vou, então, abrir e fechar, só para ele parar de apitar, pode ser? Isso, é. Obrigado. Mas antes, vou... Nossa, está borbolhando. Está, fica show. Está borbolhando. Aí, aqui, ó, vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de salsinho. Já perguntaram nas nossas redes, arroba Gazeta Mulheres, se eu posso deixar o frango nesse ponto no processador. Pode, perfeitamente. Como o pessoal de casa é inteligente, né? Inteligente, pode fazer no processador. Tá. No processador. É que tem muita gente que não tem também, né? Eu não tenho. Você tem na sua casa? Eu, falar a verdade, também não. Eu não tenho. Toda vez eu falo, ah, vou comprar, mas nunca compro. É, é que é raro, porque hoje em dia, a gente já encontra, né, Regina, as coisas já... Processadas. Processadas, né? Esse frango vende processado de empresas grandes. E é bom. E é bom. Foi o que você está falando. Então, vai. Foi o limão. Foi o limão. A salsinha. Salsinha. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Cebola. Agora, vamos colocar o sal. O sal aqui. Isso. Aí, aqui, pessoal, vou colocar um pouco de sal. Tá ótimo. Aqui o sal, nós vamos usar de novo. Aí, aqui, a gente vai mexer bem. Vai ficar tudo bem misturadinho, né? Ficar bem misturado, vai ficar bem legal. Se fosse carne, é igualzinho, né? A de carne, então. A de carne... No pão limão. É, de carne a gente coloca... Pode fazer com pão italiano, do pão italiano, com a farinha de rosco. Então, é diferente. É diferente. É um pouco diferente. Então, cancela o que eu falei. É. É diferente. Dá pra fazer o polpetone de diversos tipos de carne, né, Regina? É que de frango, realmente, é raro quem faça, né? Não é normal, né? Não é normalmente que faz. A gente vai pôr a farinha... De rosca. De rosca. Essa aqui, ó, raladinha, ó. Tá até ainda meio quentinha. A gente ralou. O pão nunca joga fora, pessoal. Tá morninha. Tá morninha. Quer que eu jogue mais? Não, agora vamos mexer aqui, Regina. Vamos ver se... Você vai colocar duas farinhas? Ou não? Só de rosca? Só de rosca. Ah, não vai a farinha de trigo. Não, não vai farinha de trigo. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui, ó. Eu gosto de... Trabalhar com espaço. É, eu não gosto de... Quanto é um pouquinho de... Deixa no bolo. Ó, vamos desperdiçar nada. O frango tá num preço bom, não tá? Ó, esse aqui, eu paguei... É só o peito, tá? Só o peito. É, eu paguei R$19,00 o quilo. Costuma ser mais caro, né, o peito? O peito é mais caro, né? O peito é mais caro. Porque o frango inteiro é bem mais caro. Ó, aqui, ó, não tem muito segredo. Aqui, um pouquinho mais de farinha, Regina. Sim, senhor. Eu viro ou você põe? É, pode virar um pouquinho. Mais? Tá ótimo. Aqui vai dar... Só pra dar a liga. Eu não gosto de farinha de rosca comprada pronta já, é engraçado, né? Exatamente, não. Eu prefiro deixar o pão envelhecer e... Eu faço assim, é. Mesmo porque o pão italiano, quando, né, a gente utiliza, né? A gente coloca e tritura ele. Mesmo em casa, pão francês, pode fazer. Pode passar até no ralador. Pode fazer, é claro. Não tem problema nenhum. Às vezes na peneira. Na peneira. É até gostoso. Regina, o ponto dele é esse aqui, ó. Ó como é simples, ó. Aí aqui, o que a gente vai fazer, ó? Vamos mostrar como é que recheio, ó. Dá pra fazer um só, grandão. Ah, mas aí pra fritar, que é difícil. Daí dá pra fazer assado. Tá. Mas frito é mais gostoso, né? É, fica os dois, gente, fica bom. É, tá bom. Porque eu já vi grandão assim, agora eu não sei se era de frango. É, ó, o que que eu digo assim, ó, Regina. Você pode fazer ele grandão, só que você vai... Como esse aqui. A gente vai primeiro fritar e depois a gente vai fazer o molho e terminar no forno. Porque senão ele fica cru dentro. Tá. E depende muito... Deixa eu pegar essa mozzarela aqui pra rechear, ó. Aí, ó, pessoal, se vocês quiserem o recheio, façam do jeito... Em vez de vai um pedacinho de gorgonzola... Você pode fazer a forma que você achar melhor. Aqui tá muita farinha. Aqui, ó. Só com uma mão, ó. É? É. Olha a habilidade dele. É, tem que ir. Não, porque eu vi que tá lá. Ó, aqui, ó. A gente vai fazer, ó. É, é um tamanho... Nossa, muito bom. Dá pra duas pessoas se bobear, hein? Dá, tranquilo. Aí, aqui, ó, o pessoal fala assim, ó. Ah, não, mas eu quero deixar o uniforme e tal. Ó, a gente que faz assim por petônia, a gente tem direto na padaria o por petônia de carne, né? Aí, o de frango, a gente normalmente não tem. Agora, vamos passar a ter, né? O que a gente faz aqui, a gente tem que fazer lá, o pessoal vem procurar. Olha que bonitinho que fica. Aí, se o pessoal for, assim, sistemático, ele pode querer medir aqui, né? E falar, não, eu quero fazer tudo do mesmo tamanho. Aí, ele porta pra ficar, né? Aí, tira... Isso, se a pessoa for, né? Achar que deve, né? Você, como você acha. Ah, eu vou te falar a verdade. Eu gosto de fazer manualmente mesmo, porque a gente já tem a quantidade, mais ou menos, né? Que vai. A gente já sabe, pelo tamanho da nossa mão e tal. Então, a gente já sabe. Não pode deixar também muito alto, Regina, senão, ele vai ficar cru dentro, tá? Aqui, a gente deixou o óleo esquentando. Aí, vamos empanar aqui, ó. Ou vamos rechear mais um. Vamos primeiro empanar, vai. Vamos empanar, que aí, enquanto frita um, você faz outro. É, exatamente. É, porque aí, também, a gente vai fazer o molho, pra fazer tudo completo hoje. Ó, é assim aqui. É, esse aqui no... É, o ovo no meio, Regina, me ajuda aqui. Ajuda, claro. Ó, então, primeiro farinha de trigo. Tá. Farinha de trigo. Ó, dá uma batidinha. Vai firmando ele, né? É, vai firmando, vai firmando. Dá uma batidinha, ó. Tá vendo como fica? Você vai modelando, ó. É. Aí, a gente passa no ovo. Aqui tem só o ovo batidinho? É, eu coloquei um pouquinho de leite. Ah, de leite. Eu tava vendo que ele tava meio líquido. É, eu coloquei um pouquinho de leite. Tá, um tiquinho. Um tiquinho, só pra... Tá. Eu fiquei com medo, na verdade, assim, de não dar a quantidade, que eu trouxe três ovos. Não, eu falo a verdade, não adianta, né? Aí, eu falei, ah, vamos pôr um pouquinho mais e... Exagerado. É, eu tenho... Ah, isso, tá pouco. Vamos render. É, tem que dar uma... Aí, ó, farinha de rosca dos dois lados. É, bem... Bem empanadinho. Bem empanado. Ó. Aí, vamos deixar aqui, ó. Pra ele dar uma... Ah, dá um tempinho antes de ir pro olho. É, dá um tempinho pra gente... Você vai rechar outro? Vamos rechar mais um? Ah, vamos. Então, ó, só pro pessoal ver, ó. Com a mão, ó, pega, ó. Isso. Entendeu? Você vai rechar com a mesma mussarela? Vamos rechar um com gorgonzola? Vai, vamos. Vamos lá. Gorgonzola é maravilhoso. Quer uma faca? Não precisa. É, vamos... Precisa? Quebrar a moda antiga mesmo, assim, ó. Um pezzo. Que nem parlo italiano, hein? Pezzo de gorgonzola aqui, ó. Aí a gente pega mais um tanto de... Que seria pra fechar ele, ó. Eu só não vi até hoje fazer de... Eu vou testar fazer um com peixe, com tilápia. Quero ver se sai. Será que sai? Deve ser, né? Você sabe que é uma boa ideia, Franchioli? Mas é recheio com o quê? É. Azeitona? Uma azeitona. Vai ficar muito pesado? Sei lá. É, vamos pensar, né? Vamos pensar. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Nossa, isso e uma macarronada, hein? Nem digo. Trouxe até um ravioli aí de... De... Mozzarella com provolone. Maravilhoso. Hoje tá fresquinho, tá bom pra comer um molho branco de queijo? É. Delícia. Então, é isso que eu tava pensando, né, Regina? Toda semana... Calorão. Calor, né? E depois no fim de semana sai frio. Essa virou, né? Essa virou. Parece que domingo novamente é calor. Domingo é calor, amanhã já é quente, domingo é calorão e segunda-feira é calorão. 35 graus na previsão que eu acompanho. Segunda-feira. Segundo a NASA, amanhã não é, não. Ah, é? Você acompanha a NASA. A NASA diz que amanhã vai ser como? Amanhã vai ser... 26. 25, 26, é. É. E aí, domingo, 32. É, exatamente. Viu? Tá bem. Então, é mesmo... É. Ó, então aqui, ó. A gente faz o... Ó, que porpetone, ó. Um porpetone desse, tranquilamente, come duas pessoas, né? Tranquilamente. Só se for um fenômeno, né? Realmente. Posso tirar esses? Pode, Regina. Vai, agora a gente vai fritar? É, aqui ó, vamos fazer o molho. Deixa esquentar o óleo. Tá. Aí aqui vamos pro molho, ó. Como que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a manteiga. O que você quer que eu faça? Ah, Regina, vou te pedir nos ingredientes aí. Fechou. Vamos ligar aqui o molho. Vou te dar... Ai, que mesa linda, hein? O que é aquele negócio que tá no meio da mesa? Aquele é o pão de cebola. Pão de cebola. Pão de cebola com... Queijo. Com mussarela, é. Coisa linda. Ó, eu não gosto de colocar cebola no molho branco. Eu não gosto, mas quem quiser pode pôr. Tá. Inclusive também no porpetone, se quiser colocar alho, que eu não coloquei, pode pôr também, né? Com molho vermelho iria bem, mas é que o molho branco é diferente. Eu acho. Eu não gosto de dar cebola no molho branco. Não, não, não. Esse porpetone eu podia comer com molho vermelho. Pode também. Mas com molho branco é diferente. Não, e você vai ver que ele vai ficar bem engrossinho, esse molho. E é só com os queijos mesmo. Gostoso. Não vai precisar colocar... Colocar amido, nada disso, né? Porque os queijos, ele vai deixar ele ficar um molho grosso. Vai dar o molho grosso. É. Aí aqui vamos ver se... O que é? Deixa eu dar uma experiência aqui, ver se tá... O óleo já... Vamos ver. Mais um pouquinho, não é ou não? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, porque senão ele... É bom deixar sempre assim, ó. Não fritar assim na hora. Olha como fica bonitinho. Fica bonito mesmo, né? E é óleo pra cobrir, né? É... Pra cobrir. É pra cobrir, pra cobrir. Eu fiz também uma, Regina, que fica legal, é assim, ó. Você faz... E aí ao invés de você empanar isso tudo, você pega... Aí sem ser frito. Você pega uma forma, é... Coloca, né, azeite, né, um pouquinho de farinha e assa. Deve ficar gostoso também. Igualzinho, só que forno. É, e forno. E o mesmo molho. Eu coloquei... Opa, peraí. O que você quer? Vamos no leite agora. Manteiga, agora no leite. Esse é o peijinho bem raladinho. É, esse é o parmesão daquele bom. Pode falar o nome que nós vamos fazer aqui, o granapadano. Nós vamos fazer um negócio ainda aí. É? É, uma surpresa aí. Ah, não tô sabendo. É, então, 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 então combinando aí. Estamos estudando. Estão estudando, estudando, é, estudando, é. Regina, aí, ó, aqui precisa deixar dar uma fervida, que se não... Então eu vou ler o bilhete. Isso, obrigado. Pode ser? Enquanto você cuida aí. E aí se tiver na hora de colocar, você já coloca. E aí o pessoal vai acompanhando a imagem. E eu lendo o bilhete. Os bilhetes. Olha, dobrou de um jeito diferente esse. Bom dia. Regina, estivemos aqui na cantina do Franchule e simplesmente adoramos. Ele e sua equipe nota 100. As maninhas. Cleide e Neide. Beijos mil. Regina, amamos você e seu programa. As maninhas. Será que elas são de Belém do Pará? Quem é Belém do Pará? Que a gente chama de mana? É. É capaz que sim. 11 de setembro, foram lá ontem. E olha como elas dobraram, que bonitinho. Beijo para as maninhas. Parabéns pelo programa e pelo restaurante. Sua comida é maravilhosa. Pena que não conseguimos comer tudo, porque é bastante comida. Marli e família de Barueri. Mais um pedaço. Bonitinha. Os elogios. Muito obrigado. Todos para a cantina, que é maravilhosa. Boa tarde, Regina e Franchule. Meu nome é Cristina. Minha mãe, Maria Júlia, veio da cidade de Santos para comemorar o Niver dela. No dia 8 e o meu, dia 11 de setembro, com você, Franchule, na sua cantina. O almoço muito bom, com rodízio, maravilha. Atendimento de primeira. Ainda levamos muitos canoles da padaria, mas faltou o principal, o Franchule. Tiramos foto com o seu quadro e na próxima, queremos com você. Maria Júlia Augusto e Maria Cristina. Um grande beijo, Regina. Até a próxima, Franchule. Obrigado, realmente. Dia 10. É, foi na terça-feira que eu tive de ir ao médico, essas coisas, né? Que tem que fazer também. É. Só. Então, Franchule. Na verdade... Você está devendo uma foto com elas. É. Na verdade, até falar para o pessoal de casa, a gente está... É que tem gente que fala, não lembro, é porque não dá para ler tudo, né, pessoal? Aí a gente vai fazendo. Vocês estão vendo um pouquinho por semana, eles estão separando. A produção, né? Eles não, a produção está separando um pouquinho por semana, né, Franchule? Aqui você já colocou? Aqui eu coloquei já um porpetone, ó. O óleo, na verdade, tem que ficar mais quente um pouco. E aí, o que você está fazendo aí? Ó, aqui eu coloquei, ó, pessoal, a manteiga, né? Aí eu coloquei o leite e o creme de leite. Tá. O creme de leite pode ser de latinha sem o soro ou você pode fazer com o creme de leite fresco. Tá. Não tem problema nenhum. Aí aqui, Regina, vamos já colocar... Ó, aqui, ó, legal até o traquinas, ó, aqui, aquele que eu te falei, Regina. Enquanto você fez, eu fiz rapidinho para mostrar que esse aqui você pode assar. No forno vai assim? Assim. Não empana? Não empana, aí você não empana. Tá. Não fica legal se você empanar. Você me pediu alguma coisa, o que que era? É, agora vamos começar, vamos pôr o sal. O sal. Aí, Regina, vamos pegar todos esses ingredientes e a gente vai colocar no molho. Mas você quer primeiro, o gorgonzola? É, o gorgonzola eu vou dar... É, o gorgonzola eu vou dar... O gorgonzola eu vou dar uma picadinha nele, senão ele não vai... Deixa eu quebrar com a própria mão, assim, ó. Também o gorgonzola é muito forte, né, se pôr um... É, não pode exagerar. É que eu sou apaixonado por gorgonzola, eu adoro. Amo. Eu adoro. Não precisa ser aquele caríssimo, né, para fazer o molho. Não, esse é nacional, ele não acha em todos os mercados, mas ele é um queijo... Mas tem várias marcas boas. De um preço bom? Preço bom. Tá. Eu, essa semana, Regina, até aproveitar que você está falando, eu fui no supermercado, aí uma senhora... Você que é o Frantiu, que é raro me... Eu falei, sou... Ah, não, então, não sei o que... Aí... Pegar um pedacinho, posso? Sim, claro, Regina. Aí a gente estava lá, eu comprando as coisas para casa, né, eu falei assim, ah, eu vou comprar, né, tal. Aí, você não sabe, aí estava lá a batata na promoção, 1,98. Mas a mulher fez tanto, sabe, ela só vai revender, começamos a brincar lá. Foi uma barata. Porque você sem a roupa... Ninguém percebe. De chefe, é difícil reconhecer. Não, é raro, nem... Mas quem gosta de você... Mas eu dei tanta risada, ela não parava de encher a sacola de... Eu falei, mas deixa mais para alguém amanhã. Esse que você colocou foi o parmesão... Esse é o parmesão, o grana padano. Bem raladinho, ó. É. Aí vamos colocar a mozzarella. Essa ou essa? É. Vamos pôr aquela ali, né? Essa daqui? Essa daqui? É. Que era para rechear todos, mas vamos colocar esse aqui, ó. Vocês vão ver que o molho vai ficar já grosso. Então foi creme de leite, leite, gorgonzola. Gorgonzola. Parmesão. Parmesão. E agora falta o cream cheese. Ou pode, se o pessoal em casa quiser, pode colocar o requeijão. Requeijão cremoso. É. Eu acho que o cream cheese é mais... Você acha que fica mais gostoso? Eu acho que fica. Para esse molho aqui, eu acho que fica. Esse molho também no macarrão fica bom, Franchulio? Nem diga. Esse aqui... Ai, Franchulio. Esse aqui é sucesso total. Sucesso total. E aqui a gente vai mexendo, ó. Eu vou falar tudo que a gente vai ter no programa de hoje, quando você derrete aí. Pode ser? Tá bom, Regina. Que vai demorar um pouco para fritar o porpetone. Teremos. Silvio Brito. Daqui a pouco o Silvio Brito vai estar aqui. Ele teve um compromisso antes, mas depois ele vem direto para cá. E a gente vai fazer um jogo com ele. Um jogo de perguntas sobre a carreira dele. Quem vai participar do jogo? A Sil, a Tio, o Franchulio e a Beth. Como eles vão se dividir em grupos, não sei. E aí a gente vai fazer a pergunta, eles vão dizer se é mentira ou verdade, e o Silvio Brito vai dar o veredito. Vamos ter isso. Vamos ter Marcia Europeia, com as previsões da cabala. Vamos ter a Beth Teodoro, que vai fazer brownie de chocolate branco. O Tutu, o Arthur, foi num parque de diversões participar ali de umas atividades que ele tem, tudo de terror, tudo de dar medo. A gente vai lá, a gente vai acompanhar o que ele fez lá. E vamos ter também Pâmela, Pâmela Domingues, com uma matéria muito especial sobre o Festival da Linguiça em Bragança Paulista e também as melhores dicas em São Paulo. Não sabe o que fazer em São Paulo? Quer sugestão? Entre no Instagram da Pâmela Domingues. Tudo, quase tudo. Gratuito ou a preços muito baixos, agora tudo extremamente interessante e inusitado. E assim termina a nossa sexta-feira, 13... É, nem fala. Quantos pratos temos na mesa? Eu fiz 13, você não falou desafiar mesmo? Estou desafiando mesmo, é 13. E semana passada você já trouxe 13 pratos? É, agora é... Hoje mais 13 pratos. Passou a superstição? Falou 13 e parou de funcionar o negócio. Peraí, parou a superstição com 13? Não, ainda tenho, eu estou... Respeito, temos respeito. É, eu tenho respeito, estou sob controle. Pronto. Aqui você quer alto, é, né? É, vamos aumentar mais esse, o porpetone. Ah, esses são os que você trouxe prontos? É, esse aí eu já fritei, eu fiz tudo rapidinho. Olha a textura do creme. Aqui hoje eu cheguei aqui cedo mesmo, Regina. Ah, inclusive, Regina, te mandaram uma caixa... Só para falar para a pessoa que mandou uma caixa para você, entreguei. Ah, eu vou ver. Eu entreguei para a Regina, entreguei tudo que me mandaram, entreguei, pessoal. Envelopes, isso e tudo, né? Muitas coisas. Senão as pessoas acham que eu pego para mim, Deus me livre. É, não, você está certo. E quem entrega quer saber o destino, né, da encomenda? Inclusive, uma senhora me fez um poema lindo, com o meu nome, o meu é da Flávia. Eu postei lá, dona Josefa, obrigado. Ó, Regina, aqui ó, o molho já está pronto. Deu ponto. Deu ponto. Derreteu tudo, está pronto. Derreteu, está pronto, ó. Porque vai para o forno. Vai para o forno. Aqui, ó, aí a gente vai deixar. Agora só falta acabar de fritar o... Esse daí. O porpetone, ó. Olha como ele fica, ó. Sucesso total, ó. Olha a traquinas, ó. Olha que bonitinho. Aqui, não, é que aqui vamos precisar virar, ó, Regina, precisar terminar. Ah, vai virar? A gente já fosse colocar aqui na travessa. É, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos virar esse aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar esse aqui, vamos colocar o molho nesse outro e vamos pôr no forno só para esquentar esse. Pode ser? A hora que tira do óleo já... Claro. A hora que tira do óleo já está tudo cozido. Então, tem que terminar um pouquinho no forno, é. Porque, dependendo do tamanho que você faz, pode ficar um pouco cru. Tá. Entendeu? Te indico. Ai, Franchula, esse molho. Fica sucesso, ó. Embaixo é o mesmo molho? É o mesmo molho, ó. Só para adiantar que você fez. Vou dar uma colherada nesse molho, pô. Opa, faço questão. Ainda bem que tem várias colheres. Você não vai provar? É, eu vou cobrir aqui com o queijo, a mozzarela. Joga o macarrão aqui, tá... Já era. Já era. Já era. É sucesso. Que delícia. Esse molho aqui, a gente faz, né? O molho quatro queijos. Esse é o molho quatro queijos? É. O molho, esse é... Tem mozzarela, tem parmesão, tem gorgonzola e tem cream cheese. É. Quatro queijos. Não foi a intenção de falar quatro queijos, mas acabou sendo. Já sofisticamos, é poupetone de frango com molho, quatro queijos. Quatro queijos, ó. Aí aqui, ó, vamos só deixar... E aqui, ó, Regina, vamos ver, ó. Acho que dá para tirar. Já vamos tirar. Ali vamos deixar só acabar de... Derreter. Derreter, ó. Assim também nada mal. Então, vamos ver se ele conseguiu... Cozinhar? É, fritar dentro. Se não... Ah, vamos, Franchule, boa. Se não, a gente vai ver se precisa ir realmente no forno. Nossa, olha que delícia. Aí aqui, ó. Muito bem. Aí. Vamos abrir um e ver se... Vamos. Para a gente ver se ele realmente, ele... Ele ficou frito ou não. A crocância. Ele fica campeão. Olha o barulhinho. Ó, ficou, ficou. Falta o forno. Falta um pouquinho aqui no meio, ó. Um pouquinho do forno. Tá vendo? Mas olha como ele fica. Fica, ó, tá vendo? É por isso que tem que colocar o molho e pôr um pouquinho no forno. Que se você fizer direto, só se você fizer menor ainda, esse vai estar mais cru. Ou deixar mais tempo ali, né? Mas aí eu acho que a casquinha não vai ficar. Quer abrir? Vamos abrir. Vamos abrir, mas ele vai... Eu já sei que ele vai estar um pouco cru por dentro ainda. Por isso que é necessário o forno, né? Ó, tá vendo como ele tá cru ainda? Sim. Só pelo tamanho dele? É. Tá. Então, molho e forno. Molho e forno. Aí tá feito. Aqui, ó. Eu acho que aqui a gente acabou, hein? Aqui, ó, Regina, a gente colocou aquele outro. Vamos colocar. Inclusive, depois pode esquentar de novo, como você fez no micro-ondas. Pode esquentar, é, no micro-ondas, ó. Aí aqui... O que você quer? Caiu. Caiu a concha lá dentro. É, tava dando muito certo. Pera. Até aqui, ó. Será que tem uma? Tem aqui uma... A concha mergulhou no molho. Não tem problema. Tava muito certo. A gente pode ir pra mesa, hein? Então, aí agora eu vou pegar aqueles outros. É só pra mostrar pro pessoal. Você já conheceu a Sil? A Sil ainda nunca tinha... Quer dizer, eu já vi, mas eu não... Aqui não, né? Ao vivo com você não. Ao vivo não. Vai ter o prazer hoje, então. Aqui, ó, pessoal, esse aqui a gente não vai comer esse. Ah, não? A gente vai comer aqueles, é. Vamos comer aqueles. Tô tão bonito. Não, é porque caiu a concha, aí o pessoal vai falar não, que não sei o quê. Aí, olha, eu comerei esse feliz. Mas tá bom. Quer comer outro? O que você quer fazer? Vamos... Eu vou servir. Vai servir? Então a gente ajuda a servir, aí a gente chama eles, que aí já tá com a comidinha na mesa. Eu não vou por aqui porque vai cair. Mas... E esse pode pôr na mesa? Tá tão lindo. Pode, fica. Tá lindo. Maravilhoso. Pronto. Vem, gente. Vem. Pronto. Vem, Sir. Tô indo. Pra apresentar o Francisco, conhece? Olha ela. É o Francisco. É o Francisco. Tudo bem? Prazer. Louca pra experimentar tuas comidas aí, tuas... Obrigado, querida. Pronto. Vou colocar aqui só o meu celularzinho, que tem uma fofoquinha pra dar aqui. Mentira. Quem mandou pra nós é o Pepito. Aí, olha aí. Olha aí, confusão. O que que a gente tá fazendo aqui? Vai dar certo. Vai dar certo. Vem. Vem, Sir. Vai dar certo. Olha, gente. Acabou de colocar no forno. Olha o tamanho. Mas você vai por uma pra cada um? É... Eu vou colocar um pra cada um e eu vou pegar a outra. Foi isso que eu ainda. Oi, lindo. Ô, tudo bom, tia? É porque o prato chama atenção. Nossa. O prato... Olha, é assim mesmo. Não, eu gosto assim. Eu gosto assim. Meu Jesus. Mas você vai por um pra cada um ou você vai ficar sem... Você divide comigo? Não, mas eu pego a metade daquele, ó. Pronto. É, pode pegar a metade do meu aqui, que é o melhorzinho, eu acho, da turma. Da familhinha. Não, mas acontece o seguinte, gente. Ó, o creminho. O creme, tem que colocar o molho com essa colherzinha, ó. Nossa. Esse molho fica campeão, pessoal. Eita, babado. Vai lá, Silvio. Agora esse já não serve mais, Silvio. Não pode. Mas a minha mão de cozinheiro, ó, consigo segurar. Não, porque por aqui embaixo. Quente, né, coitinho? Vai, chega. Vem, vem. Pronto, vou indo. Ai, que delícia. Pronto. Eu divido com você. Eu vou lá. Tá bom. Bora pra mesa, vamos lá. Tá tudo desligadinho aí. Tudo desligado. Se alguém quiser massa, tem massa também. Ai, que gostoso. Vou por aqui. Fran, o prato. Opa, pois. Ai, gente. Nossa senhora. Olha que felicidade tá aqui, hein? Né? Francisco, muito obrigada. Chega aqui pertinho. Opa. Tire, por favor. Pronto. Opa, né? Essa não chegou a delícia assim. Pronto. Bom apetite. Esqueci tudo. Esqueci as fichas. Gente, vão comendo. Quer que pegue lá? Esqueci tudo. Esqueci a ficha. Esqueci. Ah, é suco de maracujo. Eu falo, Prontura, chega e começa o fim de semana. Nossa. Eu vou aproveitar, não vou perder a viagem. Vou pegar mais um queijinho. Você quer dizer que eu acho que eu nunca tinha comido polpetone de frango? Aê, boa, tia. Eu também era difícil. Quase não se acha. É de carne. Gente, polpetone, né? Que fala. Polpetone, é. Eu sei que falei polpetone. É, tem gente que fala polpetone. Polpetone é o morista, né? Lá da TVS, né? Conhecido nosso. Isso, nosso amigo. É ótimo. Eu pus um pouquinho mais de moro, gente. Confesso. Oi, você tá gostoso, né? Nossa, que bonito. Ai, oi, tá lindo. Olha. Marabéns aí, Franchone. Tá digno de programa do Mulheres. Nossa, tá maravilhoso. Obrigada, Juguinho. Ficou bom, Regina? Vou provar. Eu amei. Acho que fica bom. Anota 20. Mas vai até quando? E até 10. E até 10. Passou. De 20 a 100, aí tá ruim. Ele fica molhadinho, Franchone. Maravilhoso. Ficou bom. Eu gostei. Ficou bom. Maravilhoso. Eu vou colocar no cardápio também. Foi que vai ter saída. Vai ter saída. O? Amanhã já vai ter. Esse que você falou que é pão de... Esse é pão de cebola. Vocês querem? Com... Lógico que a gente quer, né? Mentira. Que isso. A Sil é ótima. Ela come bem, né? É. Eu sou magra de ruim. É. É. Eu como bem, viu? Ah, mas você é boazinha, não é você ruim. Eu sou bem boazinha. É? Eu sou ruim por mais coisas aí. Ah, é? É. Você é boazinha, né? Tá muito bom. Vamos cortar, Fran? Vamos. Precisava só... Deixa eu pegar uma foca. Quer que pegue? Qual que você quer, Francisco? Amarelinha? É uma que tiver aí, tia. Aí a gente dá um jeito aqui, ó. Eu tô achando maravilhoso. Que delícia. Que delícia do céu. Eu tinha visto a Sil quando ela tava na bancada aqui na... Do sósia. Eu pensei que era a Michelle. Ah, você tava aqui no dia. É. Foi nossa, a Michelle. Ah, é verdade. É parecida com alguém, né? Vocês repararam? É. Eu sou sempre parecida com alguém. Você parece muito uma moça do Pânico que fazia lá... Eu sou eu mesma. Ah, você? Sou eu. Ai, eu achei que você aparecia a ela. Olha, é emocionante. Nossa, igualzinha a ela. Sou bem parecida. Que você é ela. Ela é muito legal, né? É o barato dela. Eu te ouvi no rádio outro dia, eu falei, conheço essa voz. É a voz. Conheço essa voz. Olha lá. Olha a Sil. Ai, não, peraí. Eu sou eu, sou eu. Parece uma pizza. Por que você fala que é pão? É, é uma massa... Essa receita aqui é centenária. É um pedacinho também, Francisco. Essa receita o quê? É centenária. Tem uma engasgada aqui. É a minha avó que faz esse pão, né? Quer dizer, faz não. Ela fazia e... Ela não faz o seu. Que susto. Eu perguntei qual é a ideia dela, né? Porque se a receita é centenária, a avó é duzentária, então. Não, a minha avó é... Não, mas a minha avó, ela faleceu com 96. Olha. Ai, beijo. E aí a gente faz na padaria esse pão. Comendo esse pão. Esse pão faz a... É longevidade. Mas qual a diferença desse pão pra pizza? Não é uma pizza, não. Nossa, mas ele tá muito delicinho. É uma pizzona, assim, né? Parece. Não, a massa é diferente. É que não vai do tomate, né? A massa é diferente. Exatamente. A massa é diferente. Nossa, eu tô apaixonada por esse polpetone. Porque às vezes o de carne fica um pouquinho ressecadinho, não fica? Fica, fica, se não souber fazer e colocar muito miolo de pão ou farinha, aí fica... O que eu gostei também é que ele fica molhadinho dentro, mas não encharca com o molho, né? Ele fica... Exatamente. É bem divididinho, o molho em cima e o polpetone embaixo, né? Bem observado, tia. Muito bom. Nossa, que delícia. Parabéns. Esse tá frito, pode fazer assado. Eu acho que frito... É que a fritura não adianta, né? Mais que a gente evita, é sempre, né, dar uma... Um gostinho, um sabor diferente. Tem horas que a gente fala, não, eu não vou comer fritura, mas tem horas que a gente, né... Fala, eu quero comer fritura. Eu quero... Eu vou sim. Eu vou sim comer fritura. Olha, aqui tem fritura, tem quatro queijos, tem frango, tem tudo do bom e do melhor, tem o carinho. Tem a mão especial do Franchuli, mas se você fizer na sua casa vai ficar igualzinho, extremamente saboroso. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Obrigado, Regina. Ai, Franchuli, que delícia. Muito obrigada a todos. Que mesa, que animação, que culinária. Parabéns. Nunca tinha comido o barpetório de frango. E a culinária é uma arte, né, Regina? Exatamente, sim. É uma arte, eu costumo dizer isso. Pô, isso é arte. Arte pura. E a gente desfruta. É. Ó, Franchuli está no Instagram como... Franchuli14. Franchuli14. Ele é proprietário da cantina e padaria 14 de julho. Telefone do estabelecimento 3105-3215. 3105-3215. As duas, tanto a cantina quanto a padaria, ficam na rua 14 de julho. Restaurante número 76 e a padaria número 92. 90 e 92. Isso. 90 barra 92. Isso, 90 e 92. Ambos no coração da Bela Vista. Do bexiga, isso. No coração do bexiga. Ai, que maravilha. Como que funciona lá, Franchuli? Você tem que ir, senhor? Eu tenho que ir. Vamos, vamos, todos nós. Vamos, claro. Eu quero muito ir. Seja bem-vinda sempre. Eu sou descendente de italiana por parte de mãe. Então, aí... Você vai se sentir em casa. Por isso que eu como muito, né? Lá você vai comer muito. Que lá nós temos um sistema de rodízio, de massas, né? Que vem antepastos, é tudo incluso. Antepastos, aí passa... Aí vai... O antepasto o pessoal pega. Aí vai passando na mesa. Joelho de porco, frango na champanhe. Olha isso. É... Linguiça calabresa. É... Nossa, muita coisa. Porpetinha, pernil, costela. Tudo à vontade. É... Vários tipos de lasanha, massas, vem de tudo. Você come até... Mas eu dou um desfalque, hein? Não pode, não tem problema. Não tem problema. Vem muita coisa. Não para de passar comida. Mas você sabe que, para o italiano, você não comer é uma ofensa. Se deixar no prato, é. Nossa, não pode. É, não pode desperdiçar. Isso é verdade. Não, mas a questão é fazer... E comer bem, né? Comer bem. E de dia de semana, nós temos também o prato executivo e prato salacate. Final de semana também tem prato alacate. Ah, mas o rodízio é muito mais legal. Mas o rodízio eu também acho que é fantástico. Muito mais gostoso do rodízio, eu acho. Porque você pode experimentar um pouquinho de cada um. É, e só os antepassos já é maravilhoso. Tem gente que... Nossa, é... Beningela, alcachofra... Essa linguiçinha... Você comeu, Regina? Essa linguiçinha é feita de azeitona dentro. Você comeu aqui? Eu li. Essa aqui? É. Experimenta, ó, Mansa. O horário de funcionamento. Lá, então, a padaria abre das sete às vinte e trinta. De sábado, de domingo até às dezoito. A cantina abre onze e quarenta, vai até às quinze e trinta. E no sábado e domingo até às dezoito horas. O telefone é 3105-3215. E o sucesso é total todos os dias. Tchau, tchau.